Como o sangue, corremos dentro dos corpos, no momento em que abismos os puxam e devoram. Atravessamos cada ramo das árvores interiores que crescem no peito e se estendem pelos braços, pelas pernas, pelos olhares. As raízes agarram-se ao coração e nós cobrimos cada dedo fino. Dessas raízes que se fecham e apertam e esmagam essa pedra de fogo. Como sangue, somos lágrimas. Como sangue, existimos dentro dos gestos. As palavras são tantas vezes feitas daquilo que significamos. E somos o vento. Os caminhos do vento sobre os rostos. O vento dentro da escuridão, como o único objeto que pode ser tocado. Debaixo da pele, envolvemos as memórias, as ideias, a esperança e o desencanto. O vento dentro da escuridão, como o único objeto que pode ser tocado. O vento dentro da escuridão, como o único objeto que pode ser tocado. O vento dentro da escuridão, como o único objeto que pode ser tocado. O vento dentro da escuridão, como o único objeto que pode ser tocado. Obrigado.